No mesmo dia em que a Rússia diagnosticava o maior número de infecções diárias desde 21 de janeiro, milhares de pessoas, muitas sem máscara, juntavam-se ao longo do Rio Neve, em São Petersburgo, para assistir ao tradicional festival das Velas de Escarlate. Marcada por impressionantes espetáculos de fogo de artifício, esta é uma celebração já com meio século que marca o final do ano escolar. Inserte-se no programa das chamadas Noites Brancas da Semana do Solstício de Verão. O ponto alto, mais uma vez, foi a passagem da réplica de um voeiro do século XIX com o Velo de Escarlate, simbolizando a esperança e os sonhos num futuro brilhante. A tradição foi interrompida durante a era soviética e retomada em 2005. A edição deste ano teve transmissão televisiva para levar o espetáculo a jovens russos de outras regiões do país, onde as celebrações tinham sido suspensas devido à pandemia. Este sábado, entretanto, a Rússia anunciou 21.600 novas infecções, um agravamento de 8.500 face a sexta-feira e somou ainda mais 619 mortes no quadro da Covid-19.